Amado e amada de Deus, aqui nos encontramos no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Hoje, dia 31 de janeiro, último dia do mês, e vamos juntos meditar a Palavra de Deus. Domingo, dia do Senhor, fica o nosso convite para você assistir a nossa Santa Missa, às 17h30, transmitido por este canal, Hospital de Amor. O Evangelho nos diz, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo de 21 a 28. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado e amada de Deus, nós encontramos aqui então Jesus que vem ensinar. E o modo dele ensinar é um modo com humildade. Ele não vem com autoritarismo, como faziam ali os mestres da lei. Mas ele simplesmente fala com autoridade. Ele tem a segurança daquilo que ele ensina. E diante daquilo que ele ensina, ele também dá o testemunho com as provas, dos milagres, das graças que vão acontecendo ao mesmo tempo. É tão bonito porque hoje nós pegamos a primeira leitura. A primeira leitura fala deste Deus que vai suscitar do meio do povo um profeta. mostrando a nossa missão de sermos profetas, anunciadores das coisas de Deus. Quando nós olhamos o salmo responsorial, nos diz, não fecheis o coração. Não podemos estar com o coração fechado para aquilo que Deus ensina. E se você está nos acompanhando diariamente, seu coração está escancarado. Ouvir hoje a voz de Deus. Não basta só ouvir. Eu preciso colocar em prática. A segunda leitura de hoje apresenta a realidade ali do consagrado e da consagrada. Ou seja, o padre, a irmã, aqueles que fazem a opção por não se casar, para quê? Para estar totalmente livre para as coisas de Deus. Então aqui nós encontramos a fundamentação. Aqueles que são casados têm a preocupação com a sua família, então se dividem. Mas aqueles que fazem essa opção pela vida consagrada, esse sim vive uma outra experiência. Não que ele diminua um e aumente o outro, não. Mas aí nós encontramos aquilo que se chama vocação. A vocação ministerial, a vocação do consagrado e da consagrada, não é algo para todos. Assim como a do matrimônio também. E aí a gente percebe, então, neste evangelho de hoje, toda essa realidade. Um Deus que nos oferece um ensinamento com autoridade. Por isso vamos juntos, neste domingo, rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.